Só por amor Só por paixão Só por você Você que nunca disse não Só por saber Que o coração Sabe demais E a razão Não tem razão Por você que foi só meu Sem jamais pensar por quê Por você que apenas tinha Razões e mais razões Para não ser Só por amor Só por amar Só por amar Meu amor Muito obrigada Só por amar Saber que o coração sabe demais Que a razão não tem razão Por você que foi só meu Sem jamais pensar por quê Por você que apenas tinha Razões e mais razões Para não ser só por amor Só por amada Só por amar Meu amor Muito obrigada Meu amor Muito obrigada Meu amor Muito obrigada Meu amor Muito obrigada Meu amor Meu amor Muito obrigada Meu amor